Você acha que você é uma gracinha, mas não é assim, não é assim. Olha na sua vida, o povo não tá ligando pra você, porque você tá meio apagadaça. É, 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 querida, você tá onde você se pôs. O maior drama das pessoas, eu vejo hoje em dia, é de dar ouvido aos outros. E faz uma confusão aqui dentro, aí vai pra terapia, porque elas estão perdidas. Quando eu chego na hora, eu vou trabalhar com vocês, o que que é? É o que os outros falaram. Ah, eu sou assim, eu gosto de ser assim, mas todo mundo fala que, todo mundo fala que. Gaspardino, será que eu não tô? Será que isso? Será que isso? Ela ouve os outros, se põe na dúvida. Ela duvida dela própria. Ela abandona a fé nela, porque o outro vem falar besteira. Quanto mais eu, 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 eu me envolvo, né, com as pessoas, comigo, enfim, né, nesse meu trabalho de levar as pessoas pra frente, emancipar as pessoas, né, sair daquele buraco que ela se pôs pra ir pra uma situação melhor, a gente vai aprender, nossa, quem ganha mais sou eu, né, porque eu tô ali, tô vivendo, tô aprendendo, né, do outro com a minha. E cada vez mais isso fica, fica assim, sabe, claro pra mim, né, você é a lei. Olha, gente, isso daí, quando você nasce, você chega aqui, o mundo, o mundo tem aquela imóvel de ver, e te passam aquilo, né, sua mãe, seu pai, eles passam pra nós um monte de coisa, que é assim que eles veem e tal. E a maneira com que esse povo pensa, né, geralmente é uma maneira, né, uma fé, uma maneira de ver, uma maneira de acreditar que a vida é assim, que as coisas é assado, e a gente vai pegando, né, às vezes nem porque eles ficam ensinando, né, eu acho que nem é isso. Você sabe que quando a gente tem criança, sabe como a gente é, né, tem uma orelhona, um zoião, né, a mãe tá conversando com a comadre lá no canto, a gente tá só naquele orelhão, puxando tudo, né, e às vezes, então, isso é a hora que a gente mais aprende, não é verdade? Então, a gente vai entrando naquilo, e, obviamente, depende da nossa evolução, né, como espírito, né, tem coisa que não passa mesmo, né, a gente já, parece que o espírito já sabe e não entra, e tem outros que a gente não sabe e a gente vai entrando, isso cada um tem uma reação muito individual, mas, como, e aí a gente vai formando uma estrutura mental, de crenças, de valores, o que é o real, o que não é real, o que é certo, o que é errado, e vai vivendo com aquele, né, com aqueles padrões, com aquelas, né, a gente chama de moral, né, moral é conjunto de regras e padrões, então, vai vivendo com aquilo ali, e vai tendo resultados, né, com aquilo ali, e, né, eu também, né, como vocês, tudo bem, né, mas, de repente, eu comecei a entrar em contato com outras maneiras de pensar, outras maneiras de ver, e aí isso começou a fazer uma revolução muito grande na minha vida, né, essa coisa do pensamento, da crença, do pensamento positivo e tal, aquelas coisas, o que você crê é o que faz a realidade, é o que faz fluir a teu destino, e eu comecei a aprender, então, quando eu formulei a frase, né, pela primeira vez, eu sou a lei, eu estava exatamente com isso na cabeça, né, dizendo, poxa, eu estava vendo que, quando eu comecei a aprender prosperidade, eu tive que enfrentar uma série de padrões que eu tinha aprendido, que eram contrários, né, àqueles que eu estava aprendendo, né, e, logicamente, isso dá um rolo na cabeça da gente, né, fica aqui, pra cá, pra cá, indeciso, não sei o que, porque a gente está desafiando uma coisa que a gente achava que era certa, uma coisa que todo mundo pensa assim, mas também, dentro do meu coração, quando eu comecei a acreditar, por exemplo, né, uma coisa bem simples, eu comecei a acreditar que eu estou aqui pra ser feliz, e isso não me ensinaram, me ensinaram que eu estou aqui pra passar nas provas, que eu tenho karma, que eu tenho que sofrer pra chegar, uma série de coisas, e que a vida, a felicidade não é desse mundo, a felicidade é só do outro mundo, uma série de conceitos que vinha vindo, né, e que, de repente, dizer, eu nasci pra ser feliz? Não, eu nasci pra ser útil, pra fazer caridade, pra fazer uma porção de coisa linda pros outros, mas pra ser feliz? Não, nós não temos esse valor no Brasil, não passa isso, nossos pais não pensam assim, as pessoas não pensam assim, então, só já de enfrentar esse pensamento, né, e no começo a gente tem uma tendência a achar que não, mas depois você vê e você vai estudando, porque no fundo, tipo, um lado diz, não, o outro fica fascinado, né, o outro lado da gente fica, ah, eu quero, eu nasci pra ser rico? Eu nasci pra ser feliz? Eu nasci pra ter sucesso? Eu nasci pra dar certo? Você entendeu? Então, tudo, claro, esse lado da gente, pô, né, porque a alma quer as coisas boas, a alma quer ter resultado, ninguém faz nada sem querer resultado, sem querer um sucesso, sem querer uma resposta positiva da vida, né, gente, isso tá no coração, isso é do espírito, não é que você é ambicioso, isso todo mundo tem, mas eu, a cabeça não tá bem educada pra essas coisas, então a gente vai, indo com aquelas coisas, então eu tive que enfrentar, mas quanto mais eu enfrentava, eu enfrentava assim, naquela época, não, vamos fazer teste, vamos fazer teste, vamos ficar fazendo, porque quem sabe é, né, então eu punha de lado esses papos velhos e começava a entrar nos papos novos, a primeira coisa que eu aprendi é que não é o que você pensa simplesmente que faz a coisa acontecer, é mais do que pensar, o crer é vestir no corpo, é ser aquilo, então quando eu queria uma prosperidade econômica e eu passava nas lojas, via as coisas que eu gostava e falava, isso aqui é muito eu, olha, tem minha cara, quer dizer, eu vestia assim, entendeu? Ah, pra uma casa eu fazia isso, um carro, ouvi alguém de sucesso, um sucesso que eu achava que era parecido com aquilo que eu queria, falei, nossa, tá vendo que babo é muito eu, ó, é eu amanhã, então eu, né, fui fazendo, gente, a vida mudou, 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 e isso pra mim foi ficando cada vez mais claro, então à medida que foi ficando mais claro, porque eu experimentava, usava, fazia teste, né, às vezes, a aprendi muito sobre mim, né, sobre não escutar muito minha cabeça, minha cabeça estava mal feita, ao contrário, eu começar a fazer minha cabeça, não a cabeça me fazer, né, porque a maioria é a cabeça que faz, eu não, eu passei a me opor a muita coisa, e esse trabalho interior de desenvolvimento dessa posse, dessa consciência, desse poder que a gente tem, e quando você via que as situações ficavam assim, magníficas, e de repente eu tava numa que eu nem, nossa, além do que eu tinha pensado, eu digo, gente, olha onde eu tô, olha o que tá acontecendo, foi tudo aqui, foi toda essa mudança que eu fiz, então foi devagar, foi se provando que eu sou a lei, que eu creio, que aquilo que eu creio, não importa como eu aprendi a crer, se foi dos outros, se foi eu que pus, não interessa, chegou naquele nível, ele se torna um padrão que vai criando as realidades. Ora, gente, uma vez essa coisa começou a ficar clara pra mim, sem dúvida, na prática, na experiência, numa coisa de teoria, aí começou a mexer muito mais comigo, começou, começou. Ah, menino, começou a mexer de uma maneira, porque começou a ficar mais exigente, agora eu sei, agora eu sei que é assim. Então começou a mexer, por exemplo, ah, pena dos outros, acabou, só, cada um tá onde se pôs, cada um faz a coisa conforme usou a sua crença. E às vezes eu tentava passar pra pessoa que não era assim, a pessoa até ficava braba, me recusava e não queria. Então eu vi que eu também não tinha poder, isso é o poder de cada um. Eu fui aprendendo, falei, bom, então eu vou fazer pra quem quiser ensinar. Então quem queria aprender, eu passava, né? Eu fui o primeiro a fazer curso de prosperidade no Brasil. Então eu comecei a fazer. Então, mas não era só no dinheiro, quer dizer, o dinheiro é uma coisa que nos preocupa, né, ou o sucesso profissional, na medida que a gente investe muito tempo nisso, investe muito nisso, e isso é uma coisa básica, porque a parte material depende de uma série de outras coisas. Mas é lógico que a vida afetiva, a vida familiar, a saúde, enfim, tudo isso também tá dentro da jogada, né, gente? Tudo é prosperidade, tudo pode estar doente. A vida familiar tá doente, a vida social tá doente, quer dizer, né? Então, foi requerindo de mim, né, uma expansão, um pensamento. A medida que eu ensinava também, eu aprendia muito, né? E, mas o que mais mexe, né, é que os espíritos, né, estavam atrás de mim. Você sabe que é o Calunga é, né? O Calunga é aquela conversinha mansa dele, aquele coração imenso, mas ele tem uma sabedoria que é uma coisa incrível, né? E ele falava pra mim, olha, não adianta você ficar aí reencarnado, se você não é feliz, se você não é feliz, é melhor você se matar e vir pra cá, porque você não tá aproveitando nada. Porque eu ainda tinha aquela coisa de herói, né, de ser bacanão pro mundo, e ficava me sacaneando, entendeu? E eu demorei pra aprender esse negócio de que o que realiza a gente é o que tá na alma, né? Porque a cabeça foi criada pra ser herói, fazer sacrifício pelo mundo, e isso era lindo, isso era lindo, é o conceito de espiritualidade que eu herdei. E ele falava, olha, olha onde você tá se pondo, olha a lei, olha a lei. Aí, eu ficava assim, sabe, né? Eu sou criado por uma mãe brasileira e um pai brasileiro não tem jeito. Então você se preocupa com o futuro, porque a gente acha que é juízo, né? Juízo, se preocupar com o futuro, se preocupar com amanhã, se preocupar com isso, acontecem as coisas, você já fica assim. Aí lá vinha o seu calugão. Ele vinha, olha. Ele falava assim, Luiz, ele chama de Luizinho. Luizinho, não tem nada lá fora. Como não tem nada lá fora, caramba, eu tô vendo tudo. Não, tem, não tem, não tem. Lá fora é uma massa, a realidade é uma massa que vai se moldando a partir das suas crenças. A realidade é frágil. A realidade é nada. E eu olhava assim, porque quando você vê uma ideia dessa, que é oposta ao que você crê, você fica assim, parece que você é um troço da cabeça, para tudo. Ele falou assim, ele já sabe, né? Então ele fala assim, olha bem, olha bem. Tem vez que as pessoas vêm trazer para você um problema, né? Ah, tá isso, tá com isso, tá com isso, tá com isso. Aí você na cabeça, não tá querendo problema. Fala, ah, bobagem, bobagem, tudo isso é bobagem, tudo isso é bobagem. Eu fiz isso várias vezes, né? Porque eu não queria. Ah, eu não queria nem aquilo naquela hora. E sei também que as pessoas vêm com drama, né? E que as coisas, não é como as pessoas falam, né? Então eu falei, ah, ih, não esquentava. O negócio sumia, sem que eu fizesse nada. E aí lá vinha o calo, você lembra disso? Lembra daquilo? Lembra daquilo? Menino, e eu lembrava. Então ele fala assim, não tem nada lá fora. Quando você acredita que uma coisa é problema, o problema existe. Antes de ter sua vida assim, com uma série de dificuldades, uma série de limites, uma série de problemas, uma série de percalços, você já pegou os valores do seu pai. Mas primeiro você acreditou que a vida era dura. Depois ela ficou. Não é o contrário. E a gente fica educado assim, esperando que a coisa boa aconteça pra gente ficar bem, né? E a gente fica assim, né? A gente teme o futuro, porque tudo pode acontecer. Aí o cara nunca falava assim, não, pode acontecer tudo. Só vai acontecer o que você tiver fé. Você tem fé em problema, problema vai aparecer. Tem fé em obstáculo, vai aparecer. Tem fé em castigo, vai acontecer. Tem fé, enfim. O que é que você tem em fé? Tem fé que falta, falta tudo, falta tudo. Então, pode faltar, pode faltar. Você já fica aguardando que você já está certo que pode faltar. Ele falava assim, ó, 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 que você está investindo. Você está investindo, em vez de você usar, com a certeza que vai sempre ter, não. Você está aguardando porque você acha que pode precisar e não ter. Quando eu vi aquilo, ele falou assim, nossa, como está escondido nossos valores, verdadeiros valores, né? Eu achei que eu estava, né, sendo uma pessoa, né, conscienciosa, que eu estava aguardando porque eu posso precisar, entendeu? E ter dificuldade e não ter, não, e não sei o quê. Então, eu ficava aguardando. Aí ele fala pra mim, você é mesquinhez, viu, Luizinho? Você é mesquinhez, mesquinho. Você está na mesquinhez, você está na falta, hein? Vê lá. Aquilo mexia muito comigo, porque, lógico, a gente é criado assim desde criança, né, gente? E eu ficava comigo, ah, será, meu Deus do céu? Aí, né, naquela época eu acreditava muito, assim, nos outros e tal, que eu precisava me controlar, o que eu ia falar por causa dos outros, podia pensar. Ah, meu Deus, como é que eu vou falar isso pras pessoas? As pessoas, na verdade, não eram as pessoas, era eu que estava com os preconceitos, entendeu? Então, ele virava pra mim e falava, olha, você está dando força pra maldade dos outros. Ela vai acontecer, você vai ser criticado publicamente, você vai ser tudo, porque você está acreditando nisso. Você não está acreditando que você está falando uma coisa, você não está, você está mentindo, não. Você não está falando de coração, estou, não é a verdade? É. Você não está sendo sincero? É. É a sua verdade, tudo bem. Você não está sendo sincero, tá? Por que você acha, já, na sua cabeça, que vai dar rolo? Você acha que o mal é sério, o mal é poderoso, né? É dramático, é que crê que o mal é poderoso. Dá um poder, um crédito pro mal. Agora, quem tem coca fresca não acredita em drama, né? Dá risada. Dá risada. Ah, mas não pode rir. Pode sim, pode e deve. Porque o povo está fazendo, está acreditando no drama, está rematerializando um dramalhão e feio. Estou dizendo que não é feio, é feio. Eu sei o que é feio. Não é isso que eu estou negando. Eu só estou negando que eu não vou entrar nisso. Eu não vou. Eu é outra coisa. Eu só concordo. Estou fora, não concordo com ninguém, não sou igual a ninguém. Porque minhas escolhas fazem a diferença. Isso também. Isso também. Isso eu já tenho provas profundas na minha vida. Então, as pessoas são capazes de aceitar milhões de coisas de mim que elas não soltariam dos outros. Por quê? Porque eu tenho uma coisa boa com aquilo. Entendeu? Eu não tenho maldade. Então, as pessoas também não têm. Eu fico aprendendo com tudo, gente. Não adianta. Eu sou fanático mesmo. Eu vou porque eu saci para o sucesso e quero viver esse sucesso. Aí, e o Calongo fica em cima. Então, anula. Anula, ele fala. Anula. Anula. Não existe. Não é. Aí eu fazia força dentro de mim. Porque a cabeça queria dizer que era. Então, eu ficava brigando com a cabeça. Não. Sai. Não. Não. E, de repente, eu começava a fazer as afirmações. Imagina. Não existe isso. Poupagem. Tudo anda comigo. Tudo tem jeito. Tudo tem. Um milhão de maneiras de fazer. Um milhão. Porque eu não gosto de limite. Eu não vou falar que a minha vida é limitada. Eu vou falar que tem um milhão de jeitos. Um milhão de maneiras. E ficava abrindo a mente. Porque os conceitos trágicos fecham a mente, né? E os conceitos não trágicos, amplos, abrem a mente. Então, vinha muita coisa legal na minha cabeça também, né? Ai, você tem uma cabeça. Claro. Abriu, né? Todo mundo tem. Você abriu, né? Também não é assim, né? Então, se a pessoa abrir, ela sempre mostra. E aí começava a rolar a coisa. E a coisa sumia. A coisa sumia. Não tinha nada. Sumia. Mas sumia do jeito que veio. Do jeito que foi. E eu parava assim pra meditar. Gente. Aí o Calunga vinha. Tá vendo, Luiz? Ele falava. Você vê. Tudo. É, gente. Quantas vezes o mal veio do nada. Né? Ou bem também veio do nada. Parece que você não sabe da onde. E às vezes um, dois, três, quatro, cinco, seis coisas negativas em sequência. Você tá vendo como é que é? A gente anula dentro de nós. Ou a gente dá força. É o poder da gente. Tudo aquilo que você dá verdade. Dá valor. Diz é, é, é. Que você concorda. Que você aceita. Que você bota ali. Gente. Isso daí vai virando verdade. Tudo que você nega. Não. Sai. E pá. Vai anulando. São os dois poderes com os quais nós podemos e devemos nos reinventar. As nossas crenças. Os nossos valores. Tudo tem que mudar. Para estar coerentes com os objetivos de felicidade. De realização nessa vida. De prosperidade. De bênçãos. Né? Que a gente quer viver. Que a gente quer ter. E quer passar. Então, é preciso ter uma estrutura e transformar essa estrutura. Quando você nasceu, te deram uma estrutura. Mas ela precisa de reforma. Porque ela não vai atender o seu espírito. Vocês estão entendendo? Eu acho isso a coisa mais incrível. Incrível do mundo. Vou continuar falando sobre isso. Logo depois do intervalo. Estou conversando com você sobre esse negócio de você é a lei. E a abrangência que isso produz na nossa vida. E como nós podemos e devemos levar a reflexão. Porque nós, a maioria de nós, como eu também. Nós não enfrentamos o nosso conjunto de valores. Né? Como a gente não sabia também que tudo que a gente acredita vai virar alguma coisa aí fora. Vai moldar a realidade. Obviamente não havia nenhuma preocupação. A gente achava que estava só lá dentro. E lá dentro não tem nada a ver com lá fora. Né? Pronto que a gente acha que a gente está educado para se esconder dos outros. Né? Porque já a gente se fecha. A gente tem medo. A gente tem muito medo do que possa acontecer. Seja no afetivo. Seja no financeiro medo. Né? Porque você já foi criado com aquela coisa que tudo é possível. Não. Não é tudo possível. Não é. Porque depende da lei. Quando você sabe da lei, você diz. Não. Não é tudo possível. Tudo depende do que eu acreditar. Por exemplo. Minha vida passada. A gente vê várias coisas que eu passei. Boas. Né? E ruins. E aí eu posso avaliar. Né? De onde veio essas coisas boas. De que crença. De que cabeça minha. E ou. Aquelas coisas ruins. Muitas vezes. Eu trabalho com as pessoas que tiveram uma prosperidade. E chegam lá comigo. Eu tô mal. Eu não sei o que que é. Elas perguntam. Eu tô fazendo alguma coisa. Eu não tô vendo. Sempre elas pedem pra mim ajudá-las a ver. Porque elas têm também, como eu tinha, né? Dificuldade. Então eu vou, junto com elas, transar isso daí. Né? Principalmente em terapia breve. Que é bem rápido. Aí eu digo. Como é que você era antes? Né? Quando você tava assim, no legal. Bem legal. A gente tava mais legal nessa área. Aí a pessoa fala. Agora compara com a de hoje. Até elas verem que mudança elas fizeram. Geralmente. Gente, não. Eu vou dizer pra você. É infalível. Escutou os outros. Com Z. Os outros. Aqueles barulhos na cabeça. Os outros. Escutou os outros. Porque você é muito uís. Porque você é muito mandão. Porque você é ruim. Porque você é grosseiro. Porque você não sei o quê. Porque você é muito fresco. Porque você é mentido. Porque você sabe. Gente, quem de nós não ouviu um milhão dessas coisas? Fala a verdade, gente. Não é só comigo. Nem só com você. Nem só com você. Olha e volta. Como o povo gosta de botar nome feio. Maldade em cima de você. É pra te dominar. Geralmente é pra dominar. Você ficar submisso. Você ficar embaixo. Ou às vezes pra se sentir melhor. Porque elas fazem muita coisa ruim com elas. E elas acham que ninguém pode estar melhor que elas. É uma forma egoísta de procurar o bem. Mas esse é bem brasileiro. Esse é um modelo bem brasileiro. Bem brasileiro. O sucesso do outro machuca. Porque mostra o fracasso dele. Entendeu? Porque ele acha que ele é muito bacana. E ele tem que ter tudo bacana. E é o modo que ele acha que vai procurar sucesso. É da cultura, gente. Mas acha que eu não fui assim? Então, óbvio. Você também é. Não. Faz essa cara de não sou. É sim. É sim. Não começa, hein. Eu tô calminho hoje. Não começa. Não começa. Ah, não. Eu sofro muita inveja. Não. Você não sofre muita inveja. Como você também tem muita. Ah, você foi aprender isso? Passa alguém com aquilo que você quer? Vai doer? Vai. Vai sim. Vai doer. Você não aprendeu a responder como... Eu também aprendi depois. Passava alguém assim, com um troço assim que eu achava legal, eu já me sentia sem ter. Eu já me sentia uma desgracinha. Já tinha inveja. Entendeu? E da inveja pra ter raiva, é rapidinho. É rapidinho. Não vem, não. A gente fica quieto. A gente quer até fugir. Mas aquilo já tá aprendido. E eu falei assim. Eu, quando comecei a fazer prosperidade, eu parei. Porque eu saquei. Essa eu saquei sozinho. Falei, não. Para. Para de pôr o sucesso dos outros pra baixo. Ao contrário. Em vez de se sentir menos, se sinta parceiro desse sucesso. Olha. Olha o que ele tem. Bárbara esse carro. Bárbara essa casa. Bárbara isso. Bárbara essa roupa. É muito eu. Chiquérrimo. Bacana. Muito eu. Parabéns. Como quem diz, sabe? Tô muito nessa faixa. Eu me comparava. Mas no positivo, sabe? Na fusão. Né? De... Sabe? De eu tô na mesma altura. Que eu tô legal. Então, nunca mais. Quando me dava isso, me passei a ter inveja de ter sofrimento negativo. Eu transformei isso em uma coisa boa. Que alimentava em mim uma coisa muito legal. Gente, tudo. Tudo que eu fiz isso, eu tenho hoje. Tudo. 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 Às vezes eu vi um artista no palco. Eu vi ele arrasar na comunicação. Né? E é o que eu queria, né? Claro, eu queria arrasar na comunicação. Adoro comunicação. Mas eu dizia, nossa, essa pessoa é muito eu. Essa pessoa é muito eu. Nossa, ela fez assim. E eu já colava. Já colava positivamente. Tô aprendendo. Olha. Tô tirando. Tô aprendendo. É muito eu. Entendeu? Porque eu comecei admirando a Dersi Gonçalves. Adorava a Dersi Gonçalves. E o jeito que ela fazia. Principalmente no cinema, né? Quando eu era criança. Então, eu achava que ela dizia, falava toda a verdade. Eu achava que ele o máximo. E ao mesmo tempo o personagem que ela fazia, era um personagem nobre. Você entendeu? Eu só ia contra a hipocrisia. E aí, eu amei aquilo. Eu peguei aquilo pra sempre. Ela me deu um grande exemplo. O pessoal, Dersi, imagina. Ó, escraxado a décima pra falar. E assim, eu fiquei escraxado também. Falei tudo. Entendeu? Contra a hipocrisia. Ah, é. A gente aprende. Mas eu, ao invés de invejar. Eu achava bacana. Eu já dizia, é muito eu. Não tô tirando dela. Não. Eu tô é somando. Entendeu? É uma xeroque. Não é o dela. E eu tô aprendendo com o que é bom em volta de mim, com o que me chama atenção, com o que minha alma quer, com o que minha alma admira. Eu gosto, ou tenho um sentimento, ou tenho um sentido qualquer. Então, seja das coisas materiais, seja do modo de ser. Então, eu aprendi também a aprender com tudo que tá em volta de mim. Em vez de ficar com a inveja no sentido negativo da inveja. Por quê? Porque isso é próspero. Ah, nossa, mas o que eu aprendi? E eu dizia, não, tudo que os outros fazem, eu também posso fazer. Tudo que os outros fazem, eu também posso fazer. Por isso que eu aprendi de tudo. Eu nunca me... Ah, porque conserto tal carro. Ah, eu meto a mão, eu meto a mão. Ah, do jeito, vamos. Aí, pergunta aqui, pergunta ali. Tudo, sabe? Tudo que me interessava, eu sempre aprendi. E sempre aprendi muita coisa em volta. Por quê? Porque tinha uma coisa boa, porque era próspero isso. E eu me desenvolvi. Porque eu acreditei em mim. Eu acreditei nas minhas capacidades. Eu alimentei. O povo quer dizer, ah, porque você é um inadequado, porque você é assim. Então, o povo sempre fez a gente se sentir inadequado, não foi? Graças a Deus, isso não me afetou profundamente. Eu sempre rejeitei. E quando eu comecei a se tornar muito diferente, e ter um discurso no Brasil completamente diferente do que o povo acredita, porque a verdade era o oposto do que eu vou fazer. Eu estava descobrindo. Isso suscitou muito comentário, e muitas críticas, e as pessoas demoram para entender. Mas também, isso foi uma oportunidade de eu, ah, vá, eu tenho que ser o que eu sou, sou sincero, e é assim que eu penso, e é assim que eu estou vendo, e é assim que eu estou testando. A mediocridade faz parte, as pessoas se apegam às suas crenças. Como eu mesmo me apeguei para me sentir seguro, eu se peguei em certas crenças. Gente, normal. Então, eu consegui entender as pessoas, porque eu também entendi a mim. Eu nunca, eu parei de me olhar com maus olhos, não me culpo de nada. Tudo que eu faço é o melhor que eu posso. Eu levo sempre isso em consideração. Ah, mas não foi suficiente, ou não chegou lá. Tudo bem, isso daí é normal. Vambora, que a gente chega. Você entendeu? Eu sempre me dei esse apoio. Então, coisas que eu já fazia por dentro, entendeu? E quanto mais eu fui fazendo, melhor eu fui ficando, porque a gente precisa ser amigo, não é inimigo. A gente precisa promover as nossas qualidades. A gente promover com incentivo, com atitudes e crenças e apoio. Eu acordo de manhã, eu preciso de apoio. Quem? Meu? Esperar. Pessoal? Não. Eu? Vamos. Vamos que hoje vai ser ótimo. Vamos que isso, vamos que aquilo. E eu fico bem. E faz uma coisa linda. Faz uma coisa linda. Porque eu acredito no lindo, eu acredito no grande, eu acredito no sublime, eu acredito que existem milhões de caminhos que ninguém explorou ainda, muito melhores que todos esses caminhos que estão por aí. Há sempre uma nova maneira, um jeito melhor de ser, um jeito melhor de fazer as velhas coisas. E a comércio também expandir. Eu acredito em você. Você vai sentir, você vai ouvir, nós vamos se entender e vai acontecer um troço lindo aqui nesse trabalho. E não é que comigo as pessoas falam. Ai, Gaspar, eu como você? Pô, resolve. É. É a minha coisa a favor da gente. E a minha coisa é forte, como é de todo mundo que fizer isso. Não é só eu, não. Todo mundo que fizer isso. E funciona. Porque já chega ali, cabeça mal feita, sabe, se culpando, se criticando, já vi tanta porcaria por aí, inseguro, e ainda aí eu vou fazer isso, ah, não faço não. Não faço não. Não, claro que eu dou chinelada. Claro, você já me conhece, meu estilo. Fala besteira, começa já. Opa! Entendeu? Mas, ah, mas eu não tenho ódio. Não tenho. Não tenho. Nenhum. Por isso que eu falo as coisas, às vezes grandes, a verdade não machuca, a verdade liberta a gente. Eu não tenho a mente que fala a verdade, não. A verdade só faz bem. A ilusão é que faz mal. A ilusão é que faz mal. Puxa, mas você falou isso na cara da pessoa. Mas tá todo mundo vendo? Por que ninguém fala pra ela? Qual é o problema? Eu não falei pra destruir? Ué, a intenção é clara de mostrar onde tá um ponto fraco, como fortalece, eu ensino como fortalece, qual é o problema? O que que eu vou ganhar com destruição? Você acha que destruição vai me dar o quê? Que sucesso profissional? Que sucesso pessoal? Não vai dar. Você melhorar, eu vou ficar, pô, arrasei, acertei, conseguimos, porque é com essa, né, conseguimos, porque ninguém consegue nada sozinho. Acabou. Aí eu sou bom no que eu faço. Então, né, então, é uma mudança tão grande de visão, quando você acredita com toda a tua pureza, naquela coisa positiva, naquela coisa boa, que você olha tudo, gente, o sucesso é incrível. Por que que você não vai se mostrar pro bem aí, hein? Você tem medo que ele não gosta de você, você é, né? Aí você chama isso de namorar. Isso eu chamo de se estrepar. Tá legal? Por quê? Porque você já tá com o pensamento que você é uma peste ruim, que ninguém vai amar. Então, você já tá arrumando encrenca. Você não tá com a ideia de que, má, eu sou ótimo. Eu sou ótimo. Vambora. Eu me mostro mesmo. E aí? Aí o povo vai achar uma gracinha. Porque eu sou ótimo. Eu sou. Sou ótimo, claro que sou. Eu sou humano. Claro que sou humano. E sou o quê? Então, eu já joguei fora esse negócio de, eu devo ser melhor. Eu não devo nada. Eu não sou snob. Não. Eu gosto que é bom. Fico feliz com o que é bom. Mas eu não sou snob. E também não gosto. Muita confiança comigo. Muita apegação. Isso é só assim mesmo. Sou esquisito. Mas não sou snob. Não sou. Não culpo eu. Não quero as coisas impossíveis. Não fico exigindo que eu seja uma pessoa padrão. Eu não. Não sou. Quanto mais gaspareto você é, mais sucesso o gaspareto tem. A mesma coisa você. Quanto mais você é aquele lá, baixinho. Quanto mais você é aquele lá, mais sucesso você tem. Aprenda. Porque a vida está te mostrando. Toda vez que você quer fazer um tipo para dar o melhor. Você quer fazer um tipo. Apaga você e é um horror aquilo. Mas toda vez que você desenculca, dá uma de louco, entre aspas, louco. Quer dizer, dá uma de autêntico, se solta e deixa rolar. Nossa, o que acontece é incrível. Então, eu sou legal. Eu sou muito legal. Não sou bobo, né? Eu não estou aqui para fazer gracinha para os outros. Só quando eu me divirto. Aí, quando eu me divirto, eu faço gracinha. Ah, quando tem interesse, né, gente? Quando tem interesse, eu faço não. Faço não. Venho puxar meu saco, me encher o saco. Eu não tenho saco para puxar. Entendeu? Então, agora, quando a coisa tem uma luz, tem uma coisa, me atrai. Quer dizer, eu vou assim, pela energia, né? Eu funciono diferente. Então, mas eu sou uma graça. Eu, para mim, sou. Sou. E aí, quanto mais graça eu sou, mais assim, eu sou. Mais eu me torno uma pessoa interessante. Você também. Então, né? Os povos gostam. Os povos gostam. Você está me ouvindo aqui uma hora e não está nem esquecendo. Você está pensando na tua vida? O povo gosta. Mas, Gaspar, você fala de um jeito que ninguém fala. É, né? É, eu sou diferente. Mas isso também não quer dizer que é ruim. É só algo diferente. Diferente. Deus fez todo mundo único. Todo mundo diferente. Aí, você vai ver no curso que eu estou dando, lá nesse Você Alheia, como eu explico direitinho como é que Deus é. Como é que Deus vê as coisas. Não é do jeito que a gente aprendeu em religião, em casa. Deus não vê assim, não. Deus vê diferente. Então, ali é como Ele vê e como Ele pensa. Como é que tem que ser as coisas. O Criador, as forças criadoras. Então, nesse curso que eu estou fazendo agora em DVD e tudo bacana, é porque eu lê a quinta e cento, o resumo disso tudo. E Ele vai te mostrando como é que as leis são, como é que o olho de Deus vê. Porque se eu vou ficar na dos homens, não vai dar. Depende, né? Tem gente que conseguiu na vida muita coisa. Essas pessoas falam que tem crédito, né? Porque conseguiu. Mas você não vai perguntar sobre sua situação financeira para um mendigo. Não, ele não vai saber o que fazer, né? Você vai perguntar para o rico, né? Que lida bem com as finanças. E se eu qual é o seu conselho. Não é verdade, gente? Mas tem gente que é assim, escuta a mãe. Escuta a mãe, escuta a pai. Mãe toda podre, numa vida desgraçada, com aquela cara que elas têm. Com as crenças, onde elas se puseram, meia morta, meia acabada. Você vai lá perguntar para ela o que você faz da vida? Não dá, né, gente? Ela tinha que ter, no mínimo, uma vida legal. Aí você vai falar, ah, então eu vou conversar com a minha mãe. Minha mãe é joia. Minha mãe tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Ela vai me dar uma orientação. Legal, não é? Porque eu não respeito minha mãe. É simplesmente que minha mãe também cresceu bastante, né? A minha, de verdade, a Zíbia. Mas, né? E às vezes eu sei, por exemplo, ela tem um olho para certas coisas que eu não tenho. Então eu vou lá perguntando, mãe, o que você acha disso, disso? Pumba, no gol. Ela é danada com certas coisas. Porque ela tem essas qualidades, né? E eu não sou muito tão esperto para isso. E outra sou eu que tenho. Então a gente faz uma troca. Mas tudo bem. A pessoa tem. Já mostrou que tem, né, gente? Não vai. Porque muita gente mete palpite na vida da gente se a gente deixar. E eu não deixo. Ah, e sabe, você podia... Não, não vou. Não, não vou. Não fala, não fala. Para. Para. Não fala. Não dá palpite. Você vai ser inconveniente. E eu tiro sarro, né? Porque eu gosto de agir, assim, inesperado, né? A pessoa fica pega de surpresa. E eu me divirto com isso. Né? Eu me divirto. Porque, né, as pessoas estão acostumadas que todo mundo joga o jogo igual. Aí você chega a jogar diferente. E as pessoas ficam desconcertadas, entendeu? E aí eu vou me divertindo. É porque eu não levo a sério mesmo. Não. Ah, mas a pessoa pode se ofender. Ah, ela pode. Ela pode fazer qualquer coisa. Eu não tenho nada com isso. Ela faz o que ela quiser com ela. Interpreta o que ela quiser. Eu não vivo com o pensamento dos outros. E também não é essa a minha intenção. Entendeu? Por que que eu vou ficar escutando abobrinha? Não, eu não quero escutar abobrinha. Entendeu? Ah, aqui. Sai pra lá, bô. Mas que é isso? Eu não sou esnobe, não. Eu sou assim mesmo. E eu não quero, eu não quero. E acabou. Entendeu? Eu não vou ficar nessa de... Ah, e aí. O outro, o outro e eu. E eu sou ótimo. Eu não mereço isso. Eu adoro fazer. Eu adoro ajudar. Com pessoas ajudáveis. E ver a pessoa se despontar. Crescer, crescer. Vai ficando melhor, melhor. Vai ganhando. Gente, isso dá um barato. A gente participa daquele sucesso da pessoa. Não é só o meu sucesso. Mas participar de sucesso do outro também me enriquece. Também me enriquece como pessoa. Ainda menos a gente sabe que a gente tem uma participação legal naquilo. Inspirou. Nossa senhora. É muito legal. É muito legal. Entendeu? É um sucesso também. É uma forma de sucesso. Então, eu sempre gostei de fazer muito isso. Então, eu olho pra ele e falo assim... Ah, sabe? Se veja com seus olhos. Você é legal. Eu sou legal. E aí? Aí eu dou sempre um jeito. Minha vida tá boa. E olha... Quer saber de uma coisa? Vou falar mesmo. Passado não... Ah! Passado não serve pra nada, né gente? Sério? Não serve pra nada. Ah, mas eu fui. Eu vivi. Eu tenho uma experiência. Ah... Opa, ficou de velho. Converte de velho. Você tem essas conversas aí dentro? Mentira. Não, pra mim todo dia é um dia novo. Eu posso me reinventar. Não tem velho não. E ontem? Ah, ontem eu vivi com as crenças do ontem. Eu vivi das crenças do ontem. E eu fiquei naquilo. Entendeu? Que ontem, né? Vivi. Mas ainda foi a crença. Eu já não sou mais o mesmo gás. Vocês já perceberam que eu mudei aqui, né? Você percebeu? Porque eu mudei. Mudei, claro, né? Tô vivendo. Tô aprendendo. Tô tentando sempre, né? É... Me produzir. Me levar. Me reinventar. Me... Entendeu? Por quê? Porque... É... Pra alimentar meu espírito. É só isso. Você também não quer alimentar teu espírito? Não quer se sentir satisfeito? É a vida assim. Não mudei o temperamento. O temperamento eu sou aquele que eu sempre serei. Mas a personalidade, o modo de ser, o modo de colocar, está sempre nessa. Já mudou e todo mundo muda, né? Até porque a vida exige. A gente vai... Dependendo da situação, a gente vai criando. Você vai pra um serviço X, você cria uma personalidade pra encarar aquela situação. Concorda? Devagar a gente vai aprendendo as manhas do serviço, não é isso? E a gente vai sabendo, né? Aí sabendo como é que a gente faz isso. Então, isso é legal. Isso é legal. Mas olha, a coisa séria é isso aí. Tá, você não tem problema nenhum. Vá. Não. Eu sei que você queria pegar o telefone pra me contar, mas não conta, não. Cada vez que você contar, você tá dizendo que existe e não existe. Não. Como é que é uma pessoa sem nenhum problema? Vai. Como é que é? Vai. Põe, põe, põe. Não tenho. Foi uma maneira de ver. Uma maneira antiga com a cabeça que eu tinha. Agora eu tô aqui com o Gaspari. Sabendo que o meu futuro devem dar cabeça que eu fizer em mim. Sabendo. Que é uma coisa sua. Só sua. Só pra você. Só pra você. Não tem ninguém nessa jogada. É teu. E eu vou fazer uma coisa legal. Eu preciso do meu apoio. Eu preciso da minha positividade. Eu vou fazer uma coisa legal. Porque minha alma quer fazer coisas legais na vida. Legais. E ficar feliz. Mas muito feliz. E jogar no ar uma coisa boa, positiva pra terra, pro Brasil, pra essa cidade. Ai, boa. Contribuir positivamente. Legal. O resto é aquela mórbida não. Sai. Sai. Não. Não tem dificuldade. Não tem limita. Tudo é crença. Crença. Tô tirando. Tô tirando. Tô tirando. Ó. Tô só aquele cara. Ótimo. Vai, fala. Eu sou ótimo. Fala. Ótimo. Mas assim, bem gostosinho. Até o rabinho fazer assim, que nem cachorro. Tintintintintintintintintintintin. Vamos. Até ficar com aquele sambinha lá no quadril. do bichinho, bichinho é ótimo eu sou uma gracinha eu sou uma gracinha, eu sou sexy eu sou jeitoso, eu sou milhões de homens num só muito rico nisso daí poxa, legal tem milhões de habilidades pra surgir milhões de coisas pra aprender e o mundo, ah o mundo é ótimo eu moro na melhor cidade do Brasil tem como não falar que é onde o trânsito é uma maravilha o meu é eu não sei o seu, mas o meu é eu não sei, parece que dá uma lacuna no tempo pra quem tá legal e parece que os farolos some vai tudo né mas quando você tá mal, menino você cai em cada uma, não, eu já passei também eu sei o que você quer dizer então, eu tô muito bem sabe e, olha o pôs, todo mundo tá, onde se pôs mas eu não ligo não, olha isso é bárbaro eu não ligo, ah fulano tá mal se cantar mal, minha mãe nisso, meu pai ah, eu não ligo não é a vida de cada um, cada um precisa experimentar o que crê, né pra um dia mudar, né aquilo que tá errado e aprender a conservar aquilo que é bom a vida é assim pra mim, pra todo mundo não sou eu que sou responsável por isso isso é forças maiores que eu que é responsável e eu não tenho que correr pra ninguém aliás, eu já sei que só serve a minha ajuda quando a pessoa quer se ajudar quando ela dá licença quando ela quer se ajudar aí é legal mas quando não fica só na choração fica só no coitadismo no desespero e não faz nada pra si ah, menina, não não, não isso não mas nem, ó nem pensar nem pensar você que tá aí nessa coisa de vítima, hein não, agora eu vou falar você que tá aí nessa aí de vítima tá tá você tá acreditando que você é uma vítima da situação eu digo, situação não existe tudo é produto de você pra você acabar com isso você tem que negar apagar as crenças negar isso daí você nega, apaga some some porque é você que tá criando parece louco, né parece até irresponsável não parece? parece coisa de doido mas funciona eu tô passando, né gente tô passando se você quiser testar fazer é uma coisa sua sucesso e alegria porque isso é espiritualidade o que faz sofrer não é espiritualidade a verdade liberta o espírito é livre hoje essa coisa de espiritual não espiritual pra mim ficou muito simples, viu quando você fala ah, espiritualidade leis de espiritualidade você fala essas coisas você tá falando é da vida falando das leis da vida como é que funciona a vida não é verdade? aliás, também é isso que nos interessa, né gente a gente quer saber a nossa vida funcionar, né a nossa vida funcionar é tudo quer dizer, aquilo que você quer obter o que você tem no coração que quer viver seus anseios a felicidade as coisas assim, né e é muito diferente de uma pessoa pra outra mas nós estamos nesse trabalho constante a gente quer fluir legal e a gente quer viver legal mas nisso tem esse aprender né como é que é as coisas como é que vai como é que faz e a gente tá aqui observando a vida e como sempre eu tive um enfoque que me fez muito bem e me deixa ajudar muita gente a mim próprio também, né que é, né tudo é eu, né tudo é eu tudo aquilo que eu valido eu digo ah, é mesmo ah, é mesmo eu tô botando vida tô botando verdade tô botando fé tô botando realidade se realiza tudo que eu digo ah, não é não ah, bobagem desaparece do meu destino da minha realidade das minhas coisas vem falar com o tio vem vem falar comigo vem, eu te digo já já o que é você está onde você se pôs e se pôs pelas coisas que você acredita depois as coisas vão fluir de acordo com aquilo que você fez você que fez a macumba na tua vida esse rolo aí esse rolo aí eu sei que fez ah, tava consciente não tava consciente foi ingênuo não foi ingênuo tudo bem que adianta né que adianta inocentar a gente ninguém não tô te acusando não precisa se inocentar é claro que a gente fez na bobeira o que você acha você acha que a gente estando consciente ia fazer ninguém ia fazer é o óbvio mas isso não muda nada a lei é a lei tá você vai viver o que crê acabou essa é a lei e tá vivendo já não é opção o que você botar a crença olha é mesmo Gaspari isso é cuidado com o Zé que você fala vê lá você tá bom na tua coisa ela tá escrevendo teu destino agora agora e não quer dizer que você acreditou em coisa mas se hoje você mudou já mudou a tudo é agora é rápido é instantâneo você que acredita que demora demora nada mas se você acredita demora demora ah, isso é difícil é, se você acredita é se você não acredita não é tanta gente que faz tudo tão fácil porque não acredita tá cheio de exemplo aí gente você não vê porque você não quer ver você é meio atapada ah, é quando você acredita numa coisa na cabeça você acha que é assim não, não é assim não não, não, não não me veja essa cara não não é assim não porque, ah, porque a vida é não sei o que é fulano é todo mundo é minha família é é por ser pra eles não pro mundo não não tem nada não tá escrito em lugar nenhum já a verdade é que você se abrir os olhos de olhar em volta da sociedade aqui nessa cidade onde você tá morando tem de tudo a vida parece até louca né, porque tem de tudo porque as pessoas creem diferente e produzem situações diferentes acorda você tá dormindo você tá cheio de ilusão na cabeça não é assim que funciona não por isso que não dá certo, né por isso que não dá certo na tua vida certas coisas não dá não, 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 não gente, quando a gente quer que a coisa vá pra frente é outra coisa é completamente diferente não tô nem aí eu escolho ah, mas as circunstâncias Gasparito que circunstância é nada circunstância não existe eu não acredito em circunstância eu não ah, mas a situação que situação não existe situação situação sou eu tá cheio de gente aí vivendo muito bem que situação cadê a situação não, mas é o mundo o mercado de trabalho a situação do Brasil a situação econômica aí o Brasil já teve bilhões de vezes pior e tava tinha tanta gente que tava se dando bem só tendo sucesso aqui ah para com isso você acredita porque você não pensou nunca pensou nunca refletiu vai refletir no que você tá acreditando aí vai refletir nesse ponto de vista será que esse ponto de vista seu é verdade? será que é? é ou você só tá crendo aí na maior crente é entendeu? tá crentão tá crente não tá vendo e a coisa legal é o seguinte agora eu vou falar eu vou falar não, eu vou hein você quer ouvir vou falar pense o que você quiser pensar de tudo de mim de qualquer coisa pense porque você é livre pra isso tem uma coisa que não dá pra enganar a realidade a realidade que você tá vivendo gosta e não gosta não me interessa a realidade que você tá vivendo foi criada pelas suas crenças acabou então acha essa pessoa que se desbacanuda que tem muitas ideias que quer ajudar todo mundo você olha pra vida ela tá uma miséria você acha que eu vou acreditar nessa pessoa gente? é só marketing se você tem dinheiro que aplicar você vai perguntar pra pobre o que você vai fazer? não, né? porque o pobre não entende porcaria nenhuma de lidar com o dinheiro porque é pobre cabeça pobre não é porque o mundo é pobre nem que tem milhões de chance a cabeça é pobre a pessoa fica pobre acabou a gente vai pedir informações pra quem lida bem com o dinheiro e que tá mostrando que tem dinheiro que faz dinheiro que sabe lidar com o dinheiro então, minha vez a pessoa faz marketing marketing porque sou porque faz porque acontece porque não acredito porque acredito porque não sei o que aí a pessoa deixa falar eu nem ouço mais eu não ouço mais eu não dou importância assim pra vocês o que vocês falam não dou mesmo fico olhando pra ela mas olhando assim né? como é que é a realidade dela hum? não porque sou porque não tive sorte porque não sei o que porque eu sou coitado porque isso porque o mundo porque o governo porque tudo elas falam tudo mas eu fico olhando pra ela pra ela não porque ela fala pra ela e fico olhando vendo como é que é a vida dela aí eu vou vendo fácil que olha a verdade porque quem quer ver olha gente você só não vê se você não quer você só não vê se você não quer você não quer você tem medo de ficar muito diferente isso é comentada entendeu? mal vista é você tem é quer fazer o bonitinho pra enganar os clientes tá você veja bem mas você não se engane hein? não se engane você vai pagar por isso olha bem tô falando minha boca não tá falando de graça não tô hoje falando isso e você caga né? começou a me ouvir de graça tem coisa olha que eu tenho uma boca hein? olha lá olha bem as pessoas em volta de você olha bem onde você tá se pondo tem mais alguém governando? não é só você aí dentro ela dá muita força pro que o outro fala muito importante ela se abaixa eu não me abaixo mais eu hein? eu? hã? outra vez? não não é porque eu sou snob não gente não tem nada disso não é porque eu já levei não funciona deixa eu ficar na minha pô tá pra lá tô na minha não quero nem saber mas os outros eu? com os outros não tem nada com os outros eu tô na minha ah mas fulano tá falando fulano diz que você é ciclano diz que não sei o que ah dizem dizem não é ninguém quem é ninguém quem é você pra mim? nada eu posso fazer nada eu faço nada a hora que eu quero olho pra você só você vira nada em um minuto você também pode fazer claro que todo mundo pode você já fez? quantas pessoas você apagou da tua vida? claro várias imagina olhou e falou nada esquece não foi? passou batido não passou olha eu posso você pode porque que eu não uso é pra usar não porque se a coisa tá incomodando é porque eu dou importância eu pego e tiro não incomoda mais olha que bárbaro e daí? some da minha vida eu deixar que você o que você fala e pensa me atincha eu? eu sou trouxa você é trouxa você pega aí fica as coisas há anos quantos anos você tem essas coisas na cabeça aí anos isso de complexo porque falaram porque disseram porque fizeram mas que perda de tempo acorda gente pelo amor de Deus ninguém merece isso daí para quem faz a diferença é você o mundo não vai melhorar pra você ficar bem não quem faz a diferença é você você aí dentro é que faz a diferença espertinho bem espertinha vamos ah que ai dar crédito pra isso não vou não deixa eu me voar lá pra cima vou lá pra cima e aí quando você entende isso nada te põe pra baixo não não põe ah ah não quero nada dos outros não os outros é que querem alguma coisa de mim lararará é claro eu sou suficiente pra mim eu não quero sua aprovação eu não quero seu amor eu não quero seu consentimento eu não quero nada de você por quê? porque eu sou muito legal comigo eu dou tudo isso pra mim eu tô satisfeito se você der que bacana se você não der bacana também não tem nada a ver entendeu? eu basto nesse sentido isso não quer dizer que eu não me relacione isso quer dizer que eu não sou dependente só isso e não sou atingível é outra conversa ah você é metido é se você quer chamar assim chame a vontade isso não muda nada pra mim muda por quê? você é você é uma boca geralmente cretina porque não sabe nem o que fala ai como a pessoa é cretina repete tudo aquilo que eu viro dos outros não tem um pensamento próprio eu dou atenção quando a pessoa tem um nossa olha que ideia original gente essa pessoa pensou sozinha ela não é uma repetição da cultura dos pais dos livros da imprensa ela não é ela não vai no marketing não, não vai ela tem um pensamento próprio olha que bárbaro isso é raro isso é raro ai eu dou atenção nossa que bacana o ponto de vista dela deixa eu deixa eu tentar olhar também assim deixa eu aprender alguma coisa com isso o resto não me interessa não gente mesma a maioria 99% é mesma não tem eu hein já desiludi pra mim não tem mais ilusão com uma pessoa assim não ah mas ela é legalzinha tudo bem ela é mesmo legalzinha e daí mas o que que ela acrescenta o que que ela tem de brilho puxa mas você gosta mas ela tem um brilho gente vocês não tem brilho que eu posso vir me cobrar porque você dá atenção pra pessoa e não dá pra outra por que? porque ela tem brilho você não tem você é uma apagada debilóide faça alguma coisa menina tem tempo vida eterna vamos não lá dentro a gente tem mas não tem condição de sair você se enfiou numas ideias que te apagou em vez de se enfiar numas ideias que te projeta ai Gasparino você é muito assim você sabe claro eu apareço não porque eu fico me jogando gente eu apareço porque eu sou eu eu penso sozinho então as pessoas se interessam pelo menos pra ouvir pode ser que não concorda e nem precisa mas é alguma coisa diferente vamos ouvir porque todo mundo tá cansado de ver umas coisas né ah lógico eu também sou assim também gosto de ver pessoa que tem alguma coisa pra dizer gosto e as vezes no princípio até parece ruim mas depois a gente vai olha que a pessoa tem uma razão a gente vai vendo coisa é muito bom abre a mente abre a mente e a gente vê que as vezes a gente tem já muito preconceito o que faz sofrer não é espiritualidade a verdade liberta o espírito é livre e a lei é você é a lei tá bom